A informação da polícia é que uma mulher tinha sido alvo de queimaduras. O companheiro supostamente teria ateado fogo nessa mulher. Isso aconteceu na cidade de Campo Grande. Mas o homem que é suspeito de cometer esse crime resolveu se apresentar à polícia aqui na cidade de Mossoró. Luiz Dantas de Lira, 63 anos de idade, foi preso no finalzinho da tarde de ontem ao se apresentar na polícia civil aqui na cidade de Mossoró. Foi feito um acordo entre a polícia civil e a família de Luiz Dantas para que ele se apresentasse. Só que o advogado solicitou a apresentação dele aqui em Mossoró devido à repercussão negativa do crime. O Luiz Dantas, ele é suspeito de ter ateado fogo no corpo de sua esposa, dona Maria da Conceição da Silva, de 49 anos de idade. Ela está com 95% do corpo queimado e se encontra em estado grave internada no hospital regional Taciso Maia aqui em Mossoró. Ela ainda não foi transferida para o hospital de Natal para a ala de queimados porque os médicos não conseguiram estabilizá-la. E ela não teria condições de ser transferida. A justiça decretou a prisão preventiva do suspeito e na tarde de ontem ele acabou se apresentando com um advogado, mas ficou preso e foi encaminhado à cadeia pública de Caraúbas. A polícia civil continua o trabalho de investigação deste caso que aconteceu na zona rural de Campo Grande, aqui na região oeste. Hoje pela manhã, o delegado daquela cidade, doutor Gabriel Napoli, concedeu entrevista à imprensa aqui em Mossoró sobre o caso e falou sobre a prisão do Luiz Dantas. Então, já existia um mandado de prisão preventiva contra ele. Eu representei pela prisão preventiva ainda na sexta-feira à noite, no dia que a gente tomou ciência dos fatos. E o advogado da família já havia feito contato comigo. A gente já estava em negociações já, para que ele se apresentasse. E o advogado, em conversa com a família, optou por apresentá-lo no dia de ontem. Ele se apresentou aqui na 39DP mesmo. Foi até um acordo que a gente fez, que ele se apresentasse em Mossoró por conta da comoção que ocorreu lá no município de Campo Grande. E aí ele se apresentou espontaneamente, no dia de ontem. Há indícios fortíssimos de que o companheiro, ele no caso, teria provocado as queimaduras na vítima. E a motivação seria por conta da tentativa de feminicídio, uma violência doméstica praticada contra a companheira. Mas como eu falei, ainda são indícios, o inquérito ainda não foi concluído. Estamos já em fase final de conclusão das investigações. Já praticamente 90% das diligências já foram concluídas. E em breve a gente vai estar concluindo o inquérito. Falta algumas testemunhas ainda para prestar depoimentos. E aí a gente vai fazer o relatório final e encaminhar para o Poder Judiciário e para o Ministério Público, que é quem é o titular da ação penal para promover o processo. O delegado, ele preferiu permanecer calado durante o depoimento? Sim, ele optou, ele estava acompanhado do advogado. E eles optaram, é um direito dele garantido na Constituição, ele optou por permanecer em silêncio e só se pronunciar em juízo.